Oi, eu sou o Patrick Estrela e eu moro com os meus pais. Esse é o meu pai. Essa é a minha mãe. E essa é a minha irmã. Ela é tímida. Esse é o meu vovô. Esse é o meu quarto. E esse... Esse é o meu show. Olha, é ali. Nosso destino de férias. Gaslândia. Gaslândia, tem visto isso. Nossa, esse resort parece ainda melhor pessoalmente. Muito bem, família. Vamos voltar para o que faremos primeiro. É, isso é legal, pai. Eu assumo daqui agora. Atenção, pessoal. Antes de começar a diversão, vovó, esvazie o carro. Patrick, leve o Tingo ao banheiro. Molusquina, arrume comida. Mãe, pai, fiquem onde eu possa ver vocês. Lugares grandes e novos podem assustar. Nos encontramos aqui em cinco minutos. Oh, eu gosto muito desses jogos de parque. Por favor, meu bom senhor. Pode me ajudar a abrir o porta-malas? É que eu tenho dedos fraquinhos. Mas com certeza. Nossa política é ajudar os clientes. Olha a mania. O pudel do mar. Eu vou fazer um banquete de férias tamanho família pra gente. Hora do mini-golf. Vamos mandar pro buraco. Seu pai e eu vamos relaxar no spa enquanto vocês jogam com o vovô. Muito bem, seus amadores. Querem que eu mostre uma tacada de golfe profissional pra vocês? Sim, 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 sim. Então sejam e aprendam. Isso mesmo, agora fiquem batendo até a bola entrar no buraco. Isso foi encantador. Hora do mergulho. Vamos lá. Que lindo porto sol de férias. Oi, senhor mascote. Quer curtir o pôr do som com a gente? Eu quero vocês, engrenqueiros, fora do meu posto, agora mesmo. Se não, eu vou apagar seus posteinhos. Essa é a nossa política. Depois é minha vez. O jantar tá pronto. Essa não é a nossa política. É o final das férias. Hora de ir embora. Desculpe, meu bom senhor, mas pode me ajudar a carregar minha bagagem. É que eu tenho... Oi, vovô Pet. Eu só vou lá pra cima, tá? Saudações, meu neto. Eu só vou lá pra baixo. Vamos lá. Eu só vou... Por favor, dá licença. O quê? Não, você dá licença. Velho vai antes do feio. Pérola vai antes do porco. Min antes de vós. Desculpe, vovô Pet. Mas o meu pai sempre me disse. Filho, o melhor conselho que eu posso te dar é... Nunca desista de uma disputa na escada. Foi eu que falei isso. Esse conselho é meu. Não importa quem falou primeiro. Eu vou pegar o meu taco de golfe. E eu detesto banheiro lá de cima. Ei, guarda. Eu vou desguardar você. Eu te desafio para um duelo na escada. Aqueles que querem subir a escada vão desistir. Não! E aqueles que querem descer a escada vão desistir? Não! Então devemos combater. Não! O pão não vai parar, Helio. É hora do plano B. É por isso que eu detesto banheiro do andar de cima. Helio, vai antes do feio! Então nos encontramos de novo, hein? Quem é você? Eu sou quem vai fazer você desejar que eu não fosse seu avô. Espera! Eu te conheço! Vovô, pede! Não muda de assunto, não! Eu ainda quero satisfação! Muito bem! Ao duelo! Vovê! Não para! Espera um pouco. Tem uma coisa presa no meu cliente. Ei, o meu taco de golfe! Ei, Molusquina! Eu peguei o meu taco! O banheiro de baixo! Bigode vai antes da barba. Nossa! O controle parece mais irritado do que o normal. Eu acho que perdi ele pra cedo. Você pode procurar o controle remoto. Sabe como é? Achar, trazer de volta. Pega! Pega, menina! Você consegue! Vai lá! Você consegue! Pega o controle! Tá bom! Eu vou lá! Oi, eu sou o Patrick Estrela. E no programa de hoje nós vamos procurar o dragão remoto. Normalmente conhecido como controle remoto da televisão. Tá legal! Tudo certo com a câmera? Boa caçada! E lembre-se de não voltar pra cá com as mãos vazias. O público inteiro do show do Patrick tá assistindo! Ah, não liga pra mim, não. Eu sempre gosto de um belo fracasso. Ah, que coisa! Ah, que coisa! Patrick, eu perdi a corda. Tá tudo bem? Você ainda tá gravando? Eu continuo aqui gravando tudo, mana. Eu acho que algum tipo de meia-dáctilo me trouxe pra casa dele. Parece que é hora do almoço. Tem gosto de quadriculado. Pega! Espera! Meia-dáctilo? Patrick, acho que você não tá mais no sofá. Eu acho que você entrou numa cômoda. Não esquenta, irmãozinho. Eu juro que eu vou te encontrar. Legal! Faz o que quiser. Eu vou continuar procurando o controle. Me tem que tá aqui o lugar. O que foi, querida? O Patrick entrou no sofá atrás do controle remoto, mas agora ele se perdeu numa cômoda. Que legal! O Patrick é seu amigo imaginário? O quê? Não, pai! Ele é seu filho! Meu filho imaginário tá encrencado? Então eu vou atrás dele! Jerônimo! E não esquece. Se achar o Patrick, dá um grito e puxa a corda. Não! Eu não vou ficar procurando por um pompo que não consegue sair de dentro de um sofá. Eu tenho que tirar o meu cochilo. Ele é seu neto! Além disso, vai aparecer na televisão. O que deixa mais importante. Molusquino, eu consegui! Achei o controle! Mas como eu vou sair daqui? Não esquente, irmão! Mandei a cidade inteira pra dentro do sofá te procurar. Você vai sair daí rapidinho. Ei, cara rosa, você tá aqui? Notícia urgente. Filho que vive em casa, Patrick Estrela, está perdido no sofá. Reportagem às 11. Cadê o meu garotão? Eu trouxe uma cueca pra você trocar. Consegui! Eu achei! Eu achei ele! Meu filho... Mas esse não é o Patrick. Esse é o Aizinho. Tenho certeza. Ele tem meus olhos. Sabe o que isso quer dizer? O Patrick está perdido. Ele está fazendo o melhor programa de todos e a gente não vai ver nenhum pedaço. Isso é terrível. A gente podia mandar alguém atrás dele. Patrick, você tá bem? Patrick, eu tô bem. Eu agora posso usar o controle de novo. É, garoto. Credo, deu tudo certo. Que intercepção. Te peguei. Vai pagar a sua assinatura do jornal hoje mesmo, Sr. Estrela. Assim. Ah, mais o quê? Cupons. Vejam só isso. Eu ganhei seis pratas em cupons e o Jornal Mágico Voador. Muito bem, pai. Hora de me arrumar. O coelho do mar dá a volta do coral. Vai pra longe da barracuda e pula de volta no buraco. Uau! Que elegante. Nós voltamos mais tarde. Aquele cara estranho que quer meu dinheiro de novo. Eu estou te vendo, Sr. Estrela. Aquele tonto mora com este tonto. Talvez ele possa pegar o dinheiro. Ei! Vocês dois querem um trabalho? Claro! Eu ainda estou procurando um golfinho. O que é que você quer comigo? É muito simples. É só pegar meu dinheiro do jornal com o Sr. Estrela. Quem é Sr. Estrela? Cecil. O seu pai. Oh! Ele! Mas o nome dele não é CC. É pai. É o nome do meu pai também. Não brinca! Vocês acham que conseguem fazer esse trabalho? É claro! Você pensa que está falando com dois novatos? É! Tivemos três trabalhos só nessa manhã. É um jornal bem interessante. O que entregam aqui, sabia? O quê? Seria uma pena ele ficar todo molhado e rasgado. Não é edição de domingo! Não vão pegar meu dinheiro! Nós vamos embora! É! Parece que teremos que dar uma gorjeta daquelas pra esse cliente. Agora te pegamos, caloteiro! Toma! Leve meu lucro sujo! Valeu! Vou pegar meu dinheiro agora. E eu vou pegar o nosso pagamento! O armário do tempo do Patrick! Eu terminei a limpeza um pouco mais cedo. Vai ser bom dar uma pausa. Quem sabe uma pequena aventura antes do filme da noite. Será que eu devo? Por que não? Paris em 1800. Já a conheço. Agora esse lugar parece totalmente barbárico. Uma aventura e uma limpezinha. Eu adoro esse calor seco! Eu adoro esse calor seco! Ai, ok! É uma atração atrativa que me atraiu! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Quanto é que custa pra entrar aí? Isso pode custar a sua vida! Que tipo de armadura você está usando? Ai, essa coisa velha? É só uma coisinha que eu peguei à toa. Essa armadura é tão macia e arejada Eu me sinto tão leve E você pode colocar na máquina de lavar roupa Você não vai entrar Eu ia roubar o tesouro de joias do monstro de pó lá dentro Mas agora eu só quero dançar, dançar e dançar O tesouro de joias Ah, aventura! Será que ninguém tira o pó daqui? Que brilhante! Ah, então é pra isso que isso serve? Sim, é uma peça que serve pra aspirar o pó entre as almofadas do sofá pra deixar bem limpo Espere um pouco Você é um monstro de pó Hum, como é que você sabe tanto sobre limpeza? Espere um pouquinho Você é doida por limpeza? Eu sei como é cuidar de um transtorno obsessivo de limpeza Carpete peludo Ai, paraíso! Devolve isso aí! Senão... Senão o quê? Nada disso, mocinho! E eu pisei no cocô, viu? Olha, eu sou uma mulher razoável Eu não quero machucar ninguém Então, se puder dar licença... Não, você dá licença! Isso foi uma reclamação? Pela vassoura de Netuno Me carrega! Você não me pega! Não, não, não! Ei! Ei! Cadê o nosso pai? É só chacoalhar Ele vai ficar bem Obrigada pela aventura O melhor jeito de sair da cama é com um ouriço na sua cabeça Quem é o melhor ouriço de estimação do mundo inteiro? É você, Aizinho! Dá um beijo! O amor machucar! Vai lá, pequeno carinha! Chegou a hora de olhar o lugar mais fedido de todos O banheiro de cima! Fala que eu amo a Aizinho! Você consegue, irmão! Socorro! Eu sou tanto demais pra morrer! Patrick Estrela, o que eu disse sobre provocar a latrina? Eu só queria achar a Inhaca Forte, mamãe! Mas não é a Tinko! Eu passo a escova nela todos os dias Hora do passeio! Vamos cumprimentar o nosso painel de atendentes do Pátio Atom Juntamos figuras aleatórias da vizinhança Pra ficar aqui e receber as ligações e contribuições Você pode me ligar com suas melhores contribuições Se quiser fazer uma ligação, por favor, vem novamente Com licença, eu não quero fazer isso Só vim aqui receber meu dinheiro dos jornais Alô? Tem algum clamão aqui? R-clamão? Alguém aí sabe de um R-clamão? Sim! A gente sabe! Agora eu vou apresentar pra vocês Um dos motivos de fazermos esse Pátio Atom hoje Digam oi para o Carrie Um caracol que não sabe dançar E seu dono, Bob Esponjas! Obrigado, senhor Estrela Agora conte a sua história patética Igual a gente ensaiou Sabe, eu tentei toda dança que existe com o Gary Tentamos sapateado Tentamos balé Tentamos até dançar punk Oi, pessoal! Eu comprei uma propriedade lá no Lago Escuro Para tudo! Para muita! Não precisa arrecadar dinheiro É uma torradeira? Não é torradeira Eu chamo de caracol dançarino automático É só conectar o seu gastrópode A essa belezinha E ele vai arrasar na pista Permita-me demonstrar Como você, a máquina faz os passos de dança pra ele Quando eu ligar essa chave O Gary vai mandar mais do que bem nos passinhos Você me concede a próxima dança? Eu só preciso de uns ajustinhos Valeu, Blunt! Gary, me prepara para mexer em toda moção Porque eu tenho uma nova solução Eu chamei de tapete treme treme Permita-me demonstrar Tá legal, Gary! Mostra o que sabe! Uau! Comprimente o seu pai! Comprimente você! Você está agitado até o hoje Alô! Tem alguém chamado Souma aqui? Souma, né? Ei, pessoal! Souma, né? A gente sabe! Eu consegui! Consegui, pessoal! Descobri a cura! Chamei de Sprint do sapateado Olha o caracol sapateado! Eu agradeço a todos por tornarem esse Pet Atom um grande sucesso Quem é o amendoim que canta sempre sem parar E tem muita guloseima pro seu dinheiro compurar Quem é o sorveteiro que vai te empantuar Você é demais! Quem mostra é você já é ele É as barbas de Netuno Eu aceito as barbas de Netuno I morri a cura! Eu aceito! Ah... Cora! O... So unbem! O... Parece que você causou uma boa impressão. Qual é o problema, filho? Aquele sorveteiro danado não me dá nenhum sorvete! Está parecendo a época sem lactose da proibição do sorvete. Tempos sombrios aqueles. O movimento de intolerância à lactose tinha proibido a venda de sorvete. Bar de salada. Com toda a sorveteria fechada, eu comecei a frequentar docerias secretas. E se pegassem com você com uma simples bola de sorvete, te jogavam na cadeia. E ela só podia comer ameixa. Ameixa. Foi onde eu aprendi a gostar de ameixa. Naquela época, você tinha que conhecer alguém que podia conseguir o lance gelado escondido. Ei! Eu conheço alguém! A minha irmã! Espera aí! Eu queria falar que eu tenho sorvete aqui. Tá bom. Ai, o sabor é ameixa. Ah, Patrick, o que você... Está chegando! Ah, olá, minha jovem. Gostaria de provar um sorvete hoje? Dois amendochocogozos! Ah, o que a moita falou? Ah, isso é bastante sorvete para uma menina tão pequenininha. Ah, não são para mim. São para o meu irmão mais velho. Para o seu irmão? Ai, essa não. Sorvete! Até você de novo. Não, atrás. Sorvete! Essa não. Sorvete! 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 Eu amendo móvel! Falta aqui!